A Santa Casa da Misericórdia da Idanha Nova Desejo a todos aqueles que vivem nos seus lares e nos cuidados continuados e às suas famílias e à população da Idanha as maiores felicidades e um bom Natal e um bom Ano Novo e com o ano de 2015 seja um ano cheio de vida, de prosperidade e de bem-estar a todos aqueles que vivem nas nossas terras e àqueles que no Langone esta pequena do Natal nos visitam. Boas festas, é que o Provedor da Santa Casa da Misericórdia deseja a todos. Eram 11 horas e 35 minutos quando soou a chamada de socorro na central das Cotevias na Lardosa. Um choque entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou um incêndio de uma das viaturas dentro do túnel da Gardunha no sentido ascendente, no sentido sul-norte. O alerta aponta para três vítimas dentro do túnel. Prontamente são acionados os meios de socorro e de combate às chamas envolvendo as equipas do INAM e dos bombeiros, da Proteção Civil, das Forças de Segurança, além de todo o dispositivo das Cotevias. Dentro do túnel a visibilidade é praticamente nula devido aos fumos, mas a grande ajuda advém da iluminação LED verde, que quanto mais fumo houver, mais luz se pode balizar. Uma luz que é um investimento novo dentro do túnel para balizar as paredes da estrutura. As indicações vão sendo dadas pelo comando de operações, através da megafonia existente no local, dentro do túnel, as cornetas sonoras que se encontram instaladas nas paredes laterais. A situação começa a estabilizar e o acidente fica controlado, procedentes então às limpezas necessárias para a reabertura ao trânsito. O balanço neste momento ainda não, mas podemos fazer um ponto de situação em relação ao exercício, em relação ao planeamento que fizemos e que até este momento está a decorrer conforme planeado. Isto é, este exercício assentou num cenário de um acidente, um choque entre duas viaturas ligeiras, da qual resultou três feridos graves, sendo que o primeiro veículo se incendiou. Naturalmente que houve a necessidade de extinguir o incêndio, após a extinção do incêndio houve a necessidade de extrair todas as vítimas para uma zona segura e assistir. As equipas médicas já estão no interior a fazer a estabilização das vítimas para que posteriormente venham para o posto de triagem. Do ponto de vista da extinção e do desencaceramento, está, digamos que, terminada a operação. Vamos ver os resultados e vamos, com certeza, melhorá-los por forma a que a segurança da roda viária, que é sempre o nosso lema, possa também ter o seu improvement. No final, os observadores analisaram os pormenores da operação para apontar os eventuais erros ao funcionamento da estrutura e da sinalização, além da operacionalidade dos recursos e dos meios humanos envolvidos nesta operação de simulacro, para que um dia, quando acontecer, se possa dar a melhor resposta em caso de sinistro.